A falta de conscientização no trânsito é grande, né gente, quando o assunto é carteira de habilitação. Isso porque muita gente dirige sem nunca ter feito uma aula sequer de direção. Só pra se ter uma ideia, a cada quatro horas e meia, uma pessoa não habilitada é flagrada dirigindo por ruas, avenidas e estradas da região de Aracatuba. Manoela começou a fazer aulas de direção e não vê a hora de estar com a carteira de habilitação em mãos. A expectativa é muito grande porque a gente espera 18 anos pra tirar a carta, então na hora que consegue a gente fica muito empolgada. Mas tem que ter atenção, tem que levar a sério, porque não é brincadeira, né, a gente tem que dirigir pensando em nós mesmos e nos outros, né. Mas nem todo mundo reconhece a importância de ter habilitação. Neste ano, nas ruas e avenidas de Aracatuba foram registradas mais de 900 infrações referentes à condução de veículos sem CNH. Falta de conscientização também nas rodovias, onde aproximadamente 700 pessoas foram autuadas pelo mesmo motivo. Os dados que são da polícia militar e da polícia rodoviária trazem uma estatística preocupante. A cada quatro horas e meia, uma pessoa é flagrada na cidade dirigindo sem nunca ter passado por aulas de direção. A consciência da população deveria saber que pra dirigir o veículo se faz necessário a habilitação. Então esse número alto de autuações de pessoas não habilitadas pode influenciar diretamente também nos assistentes de trânsito. Além de aumentar os perigos no trânsito, quem comete esse tipo de infração está sujeito à multa de 880 reais. Em alguns casos, não é apenas o condutor que é multado. A pessoa que está como passageira, se ela tem ciência que o motorista não tem habilitação e ela deixa o motorista dirigir o veículo, então seria a infração de entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Ela responde também pela autuação. Vamos supor que os pais da pessoa deixam o filho dirigir sabendo que ele não tem habilitação e emprestam o carro pra ele. É uma outra situação também. É uma autuação pro filho, né? Pra pessoa que está dirigindo o veículo e uma autuação, no caso do exemplo, pro pai que está permitindo o filho dirigir o veículo. Essas autuações são todas no valor de 880 reais. Segundo este gerente de autoescola, a maioria dos alunos chegam aqui sem saber nada sobre direção de veículo. Mas são aqueles que já sabem dirigir que dão mais trabalho pra ensinar. Quais os principais vícios que você vê? Dirigir com uma mão no volante, o braço na janela, não é falando ao celular, são algumas coisas que a pessoa que já tem uma prática, né? Por já aprender ou a dirigir antes da autoescola, fez uso do veículo, ela vai adotando até por ver, né? Uma pessoa dirigindo daquela forma, ela vai agindo igual. Então o papel da autoescola é exatamente esse. É quebrar esse paradigma, é quebrar esse preconceito, né? Que essa pessoa tem, dando embasamento teórico, técnico, adequado pra ela, educando pro trânsito com responsabilidade social.